Dicas no YouTube de como estudar. Esse comportamento, assim, foi algo extremamente negativo, pessoal. Por quê? Porque as dicas do YouTube é baseada no achismo. Essas informações que eu tô passando aqui pra vocês não é baseado na minha experiência pessoal. É baseado na neurociência. É científico. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês tem artigos científicos que comprovam tudo que eu tô falando, tá? Tá? Tudo. Tudo que eu falei aqui tem artigos comprovando. Então, eu uso a minha experiência pessoal, né, pra mostrar pra vocês o que acontece no nosso cérebro e por que aquilo acontece. Então, não é baseado no meu achismo, tá? Qualquer pessoa que aplicar o meu método de estudo e tiver um cérebro, tiver neurônio ali, vai funcionar esse método. Porque é um método científico. Então, quando eu ia pro YouTube, eu via muitas dicas baseadas no achismo. Ah, eu acho que é assim. Né? E eu pegava as dicas e começava a seguir essas dicas, né? Então, por exemplo, teve uma dica assim, ó, pessoal. Teve uma dica de um guru, um coach aí da internet. E ele falou o seguinte. Pra você passar em medicina, você tem que fazer questões difíceis. Ó, fazer questões difíceis. Se você fizer questões difíceis, você automaticamente vai acertar as questões fáceis. Essa foi a instrução que essa pessoa me deu. Me deu, não, né? Eu vi num vídeo. Beleza. Olha que bizarro isso, pessoal. Se eu faço as questões difíceis, as questões difíceis, elas exigem um nível cognitivo muito alto. Então, se eu não consigo fazer essas questões, eu vou gerar uma resposta emocional negativa. O meu cérebro vai memorizar que aquele comportamento, que aquela matéria matemática, física, é algo negativo pra mim. Que nem, por exemplo, do brócolis e da pizza, né? Você lembra da pizza na hora da fome e não lembra do brócolis. Tá? É o mesmo mecanismo cerebral. Então, acontece. É um tiro no pé você fazer questões difíceis. Por quê? Você faz questões difíceis. Você não sabe nem as fáceis. Já que é fazer a difícil, isso sobra o teu nível emocional e aí você tem dor, você tem estresse, você tem uma resposta emocional negativa. No outro dia, quando você acorda pra estudar, você não vai querer estudar. Você vai querer ficar o dia inteiro vendo Netflix, o dia inteiro rodando as redes sociais e não vai querer fazer questões. Porque o teu cérebro memorizou que aquilo é algo negativo. Ou seja, seria muito mais estratégico eu fazer as questões fáceis, que é mais simples de fazer, exige menos cognição. Eu vou acertar essas questões fáceis. Eu vou ter uma resposta emocional positiva. Eu vou ficar feliz porque eu acertei as questões. E aí, no outro dia, quando eu sentar pra estudar, vai ser mais fácil eu reproduzir esse comportamento. É mais sustentável no longo prazo. Outro exemplo pra vocês entenderem, é a academia. Imagina que você vai na academia. Você vai começar a academia hoje, tá? Você nunca fez. Tá começando do absoluto zero a academia. E aí você vai lá e tenta levantar 100 quilos na academia. Obviamente que você não vai conseguir levantar os 100 quilos. Você vai se machucar, você vai se quebrar, não vai conseguir levantar porque você é sedentário, nunca foi na academia. Então, você... E óbvio que você não vai fazer isso. Você não vai tentar levantar os 100 quilos. Você vai fazer o quê? Vai ser humilde e vai começar a fazer o exercício sem peso. Vai aprender o exercício. Depois que você aprender o exercício, aí você vai começar a botar um peso. Bota 5 quilos, depois bota 10 quilos. Aí você vai evoluindo, vai fortalecendo a tua musculatura, vai ganhando resistência, até você chegar nos 100 quilos. Porque se no primeiro dia você mete 100 quilos, você se machuca, gera dor, acorda no outro dia todo dolorido e não vai querer mais voltar na academia. Vai achar que a academia é ruim, que a academia não funciona, que você não gosta da academia. Mas não é que você não gosta da academia, que a tua estratégia foi ruim. A mesma coisa comigo. Não é que a matemática é ruim, não é que a física é ruim, é que a minha estratégia de estudo foi ruim. A minha estratégia de estudo foi algo negativo. Dicas do YouTube que não é baseada na ciência, não tem conhecimentos científicos, fujam delas, tá, pessoal? Fujam delas, porque vai causar vários prejuízos para você que quer passar em medicina, tá? Eu recomendo você não seguir essas orientações, tá bom?